Esse é o DJ 2 no toque do mantela Tá barulhando tudo Bram bagulho Minha mãe saiu de casa e me deixou, foi sem comida Tô com fome, porra Eu vou comer a pipoquinha Tô com fome, porra Eu vou comer a pipoquinha Eu vou comer a pipoquinha Pipoquinha, pipoquinha, pipoquinha Tô com fome, porra Eu vou comer a pipoquinha Eu vou comer a pipoquinha Eu vou comer a pipoquinha Tô com fome, porra Eu vou comer a pipoquinha 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 Eu vou comer a pipoquinha